Música Pessoal, estou colocando nesse vídeo aqui a comprovação de entrega das duas facas Do maior valor depositado que foi o MTK com 845 dólares E de maior vez depositado que foi o JP com 113 vezes Os dois ganharam aí, um ganhou uma faca de 1.500 reais e o outro uma faca de 600 reais E lembrando, esse mês agora pra quem for o maior valor depositado é uma faca de 2.000 reais E o maior número de vezes depositado é uma faca de 700 reais Então velho, aproveita aí cara, 2.000 reais é muita grana Aproveitem aí, beleza? Lembrando que pode trocar por Pix também o presente da faca, tá? E bora lá então pro vídeo, é isso Música E aí você aí, você gosta de abrir caixas? E de ganhar skins? Gosta também? Então venha já para o csgo.net O melhor site de OpenCase que tem Além de ter dezenas de métodos brasileiros de depósito Como Pix, boleto, cartão de crédito nacional, cartão de crédito internacional E muitos outros depósitos Você ainda pode utilizar o código AMIGO Sim, código AMIGO Além de ganhar 40% de bônus em qualquer valor do depositado Exemplo, se você depositar 10 dólares, você ganha 14 Depositar 100 dólares, você ganha 140 Você ganha 40% a mais Você ainda ganha um brinde garantido Topsíssimo Que vai de 6 reais até 2.500 reais Então fique de olhando os brindes agora E o brinde para quem depositar 6,50 Dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra O brinde para os 30 primeiros que depositarem 3 a 9 dólares Essa linda Elite Build aqui De 14 reais Se você não ficou entre os 30 primeiros aí Que depositou para a K47 Não se preocupe Para quem depositar de 3 a 9 dólares Também vai receber essa Alpe Deus Minhoca Brinde insano Ela vale mais ou menos 9 reais E tem muitas disponíveis O brinde para quem depositar de 10 a 40 dólares Essa linda Glock aqui Que está oscilando entre 27 e 30 reais Glock Jardim Radioativo Depostou entre 10 e 40 dólares Faz o formulário para receber uma dela O brinde para quem depositar de 50 a 90 dólares Essa linda planta arquitetônica aqui de 60 reais Depostou menos de 1 dólar? Não se preocupe Tem brinde para você também Dessa linda Glock Faro Alto de 3,50 A faca para quem depositar o maior número de vezes no mês Vamos dizer que você depositou ali 100 vezes Lembrando que só vale depositar acima de 1 dólar E você foi o cara que mais depositou É dessa linda Flip Águas Claras de 1.000 reais O brinde para o segundo Que mais depositar aí no mês Em vezes, não em valor, beleza? Só vale depositar acima de 1 dólar Vamos dizer que o primeiro depositou 100 vezes Você depositou 95 Você foi o segundo Você ganha essa linda Daga Sombria Revestimento Ferrujado de quase 500 reais E por último, a faca de maior valor depositado Quem foi o cara que depositou o maior valor no mês Você depositou 400 dólares Foi o cara que mais depositou no mês Você ganha essa linda Baioneta M9 Star Trek De 1.500 reais E lembrando, além disso, você ainda ganha os brindes Isso daqui é o brinde extra do brinde Fora os brindes que você ainda ganha Lembrando pessoal, o link do formulário na descrição Meus brindes são ilimitados Não tem limite Pode fazer quantas depois você depositar Você pode fazer de formulário aí Lembrando que a maior parte dos brindes São entregues em live e em vídeos Mas qualquer dúvida você pode ir no Discord Lá para a gente estar resolvendo, beleza? Boa sorte a todos Então já comece profitando aí no csgo.net Utilizando o código amigo Além de ganhar os 40 puxinhas de bônus Você ainda ganha o brindezão top É isso, bora lá Fala aí pessoal, beleza? Bem-vinda mais vídeo, guys Estou hoje mais um dia aqui no csgo.net Mano, estou aqui Mais um vídeo aqui da série testando caixas E hoje a gente vai estar testando uma caixinha aqui Super antiga do CS Já tentei trazer outras vezes para testar ela aqui Ela não estava ativa Que é a caixinha Milite Que ela custa 4 dólares Tem, mano, uma Splash Jam de 6 dólares Uma Mother Hunter de 16 E umas inscrizinhas aqui Feia pra caramba de 1 dólar E vamos ver aqui se dá para se tirar um profit Nessa caixa aqui e abre em 250 dólares dela Cara, eu gosto de fazer esse vídeo Porque ele direto tem umas caixas boas Para você farmar, né, mano? Se você quer tirar uma faca e tal Se a caixa está dando um profit bom Então a gente testa para ver se tem uma Ó, 13 dólares, tá vendo? Gastamos 4 Já começamos no profitão Às vezes tem uma caixa aí que está dando muito profit E, tipo, você nunca abre ela Porque você acha que a caixa é ruim, entendeu? Aí, então, a gente vai testar, ó Ó, deu 6, 7 dólares, eu acho É, agora foi prejuízo, beleza Com bônus seria profit Vamos abrir aqui muito dessa caixinha aí Vamos ver o que vem pra gente Vamos ver se está gravando aqui Eu vou segurar o monitor por enquanto Queimou o monitor, então está bem ruimzinho de gravar, cara Prejuízo Prejuízo, bora lá Vamos abrir 4 aqui agora E vamos ver aqui E agora veio Grassland Forest Leaves 9,9 Veio uma de 7,11 dólares Beleza, por enquanto foi um profitão E um profit normal E o resto é prejuízo, por enquanto, cara Por enquanto não está compensando, não É, ó, mais uma de 7 Um, um, é Prejuízo de novo Bora lá, bora lá Cara, para dar um profit bom Umas duas Modern Hunter de uma vez Ou essa Blaze Orange aí, cara Umas duas, 350 É, por enquanto só está vindo Mac 10 e Bizon e 12, hein, cara Só prejuízo, velho E não é prejuízo pouco, não É metade, se a gente perde metade Quando vem Olha, enquanto não está compensando, não Militia CSGO, mano Bizon, Modern Hunter, Blaze Grassland Leaves P2000 P250 Tá, veio a 12 de 13 dólares Beleza, 21 Agora foi um profit A AMC 10 é um pouquinho mais caro Vamos ver Ah, não, é mesmo preço Eu que estava viajando Achei que a AMC 10 era um dólar Ela é dois Tá, prejuízaço agora P2, 23 Tá, prejuízaço Opa, veio uma Bizon de 8 dólares Deu 19, foi profit Tem duas Bizon aqui Agora fui ver isso Cara, e essas aqui são feias pra caramba Eu nunca pagaria 12 dólares nessa P250 Muito menos 16 Não, essa M4 até eu gosto, cara Eu já tive uma dela Eu gosto, mas Eu nunca pagaria 6 dólares numa Space Gents Essa daí não, cara E é veterana de guerra ainda Nesse valor, cara Vamos ver aqui o que vem agora E... Tá, não foi bom Vamos lá, mais um Agora vem o que? O que vem agora? Modern Hunter, para? Não Nova Orange 6 dólares 7 dólares Beleza, 12 Prejuízo E vamos abrir aqui mais duas Vamos ver aqui, velho Ih, mano A gente tomou um prejuízo grande, hein Guys Não deu bom não, cara Sinceramente Não deu bom Testando aí É bom a gente testar pra ver, né Começamos 250 Estamos com 188 A gente perdeu 70 dólares ali Perdemos o bônus praticamente ali Um pouquinho mais Não deu bom Vamos tentar transformar esses 3 dólares aqui em 100 Para ver se a gente recupera Em 70, vai É exatamente 62 que a gente perdeu Para ver se a gente recupera Já pensou se a gente ganha? A gente recupera tudo que a gente perdeu aqui, ó Com 4% de chance E... E... Não veio Manos Esse foi o vídeo testando aí essa caixinha Não deu bom, cara Sinceramente 188, 250 dólares É muita grana, cara Não tem por que você arriscar numa caixinha assim Mas eu gosto de fazer porque Cara, não vai que às vezes você tem ali 4 dólares E você quer abrir E tipo, se você abrir uma caixa dessa daqui E dropar uma P250 igual ao fim de começo ali Seria um Profit bom, cara Um Profit bom Ótimo Mas a chance dessa caixa de vir em skin ruim É muito maior E você perder tudo, tá ligado? Então, tipo Não é uma caixa pra mim que não compensa abrir, não, cara Tá ligado? Tem outras caixas, ó Tem outras caixas bem melhores no site Uma P250, uma P12 ali Uma Modern Hunter Uma Space Jam Pode A porcentagem não é baixa não, cara É uma porcentagem boa de você ganhar no CT, cara Comparado com as outras caixas aí Mas Também é bastante chance de você ganhar uma Mac10 Ou uma P12 dessa daqui Eu não arriscaria Tem outras caixas do mesmo valor melhores Que eu recomendo Que seria Nisamu Nukkaze, entendeu? A Nukk é uma caixa bem legal Você pode acabar assidando mal Pegando uma caixa para ir mexe aqui Ou uma caixa sim Mas, normalmente, você vai pegar no mínimo Uma Opal aqui Mediana Tá ligado? Uma T3 pra frente Eu falei, ó Ainda peguei um item ruim Então, dei azar Vamos ver aqui Vamos abrir 4 dela E vamos dar uma olhada aqui na Nukkaze É uma caixa que eu já fiz teste Tem bastante dois vídeos de teste Nessa caixa aí no canal Uma caixa bem interessante Cara, se você tiver um pouquinho de sorte Você sai um profitão nela E, ó lá Deu bom aqui, velho 13 É, quase deu bom Contando com o bônus Eu saí no profit Mas, eu tô com um pouquinho de azar Agora de manhã, ó Tô com um pouquinho de azar Deixa eu não dormir direito ainda Tá ligado? O azar fica Mano, vamos gastar esse saldo aqui na GG 28, 22, 25, 43 Prejuízo Mano, basicamente é esse Esse foi o vídeo testando a caixinha da Militia Não dei sorte Acontece Fazer o que, né? Mas, é aquilo, velho Às vezes abre uma dela aí Você pode ter sorte Mas, na minha opinião Eu tenho outras caixas melhores E mais baratas aí Pra você tentar a sua sorte É isso, então Valeu, falou Fui E aí você aí Você gosta de abrir caixas? E de ganhar skins? Gosta também? Então venha já para o CSGO.net O melhor site de OpenCase que tem Além de ter Dezenas de métodos brasileiros de depósito Como Pix Boleto Cartão de crédito nacional Cartão de crédito internacional E muitos outros depósitos Você ainda pode utilizar o código amigo Sim, código amigo Além de ganhar 40% de bônus Em qualquer valor Todo depositado Exemplo Se você depositar 10 dólares Você ganha 14 Depositar 100 dólares Você ganha 140 Você ganha 40% a mais Você ainda ganha um brinde garantido Topsíssimo Que vai de 6 reais Até 2.500 reais Então fique de olhando Os brindes agora E o brinde Para quem depositar 6,50 Dessa linda Glock Star Trek Gavião de Guerra O brinde Para os 30 primeiros Que depositarem 3 a 9 dólares Essa linda Elite Build Aqui De 14 reais Se você não ficou Entre os 30 primeiros Que depositou Para a K47 Não se preocupe Para quem depositar De 3 a 9 dólares Também vai receber Essa Alpe Deus Minhoca Brinde insano Ela vale mais ou menos 9 reais E tem muitas disponíveis Muito O brinde Para quem depositar De 10 a 40 dólares Essa linda Glock Aqui Que está oscilando Entre 27 e 30 reais Glock Jardim Radioativo Depostou Entre 10 e 40 dólares Faz o formulário Para receber uma dela O brinde Para quem depositar De 50 a 90 dólares Essa linda Planta Arquitetônica Aqui De 60 reais Depostou Menos de 1 dólar Não se preocupe Tem brinde Para você também Dessa linda Glock Para o alto De 3 e 50 A faca Para quem depositar O maior número De vezes No mês Vamos dizer Que você depositou De 100 vezes Lembrando Que só vale Depostar acima de 1 dólar E você foi o cara Que mais depositou É dessa linda Flip Águas Claras De 1 mil reais O brinde Para o segundo Que mais depositar No mês Em valor Em vezes Não em valor Beleza Só vale Depostar acima de 1 dólar Vamos dizer Que o primeiro Depostou 100 vezes Você depositou 95 Você foi o segundo Você ganha Essa linda Da Águas Sombria Repetimento Ferrujado De quase 500 reais E por último A faca De maior valor Depostado Quem foi o cara Que depositou O maior valor No mês Você depositou 400 dólares Foi o cara Que mais depositou No mês Você ganha Essa linda Baioneta M9 Star Trek De 1.500 reais E lembrando Além disso Você ainda ganha Os brindes Isso daqui É o brinde Extra do brinde Fora os brindes Que você ainda ganha Lembrando pessoal O link do formulário Na descrição Meus brindes São ilimitados Não tem limite Pode fazer Quantas depois Você depositar Você pode fazer De formulário Lembrando que a maior parte Dos brindes São entregues em live E em vídeos Mais qualquer dúvida Você pode ir no discord Lá Para a gente estar resolvendo Beleza Boa sorte a todos Então já comece Profitando aí No csgo.net Utilizando o código amigo Além de ganhar Os 40% de bônus Você ainda ganha O brindezão top É isso Bora lá